Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e no vlog de leitura de hoje eu vou levar vocês para me acompanhar lendo suspenses Eu vou aproveitar e eu vou mostrar para vocês a minha TBR Vou tentar ler mais suspense em si por conta do Halloween, a vibe, é isso Chegou aqui em casa dois livros que eu acabei comprando na promoção que a Amazon fez essa semana E um deles eu nem abri ainda, vou abrir com vocês, que é A Vida Invisível de Ed La Rue Tem nada a ver com suspense, mas assim, fazia muito tempo que eu queria ler e... enfim Também comprei Bem-vindos à Livraria Yunan Dong Não sei como fala direito, mas é lançamento, mas muita gente está falando super bem desse livro Então eu fiquei curiosa, comprei, ele é bem fininho também, estava baratinho E os próximos serão suspenses de verdade Esse aqui ó, Contos de Horror da América Latina Eu recebi pela Tag, olha como ele é bonitinho E ele também é pequenininho, fininho, ó E são contos Então acho que deve ser bem fluido E o outro é um e-book que é Um Estranho em Casa, da Cheryl LaPena Eu amo a Cheryl LaPena, pra mim é uma das melhores escritoras de suspense E eu ainda não li esse dela Então eu baixei no meu Kindle e quero muito tentar fazer um teste Mais uma opção, eu tenho também Gente, sério, muito livro que eu quero ler, mas eu não sei qual Isso que dá a ressaca literária, mas enfim, vai dar certo Outra volta do parafuso Esse aqui, olha só que capa legal Tá vendo? Gente, eu juro por Deus que eu não tenho visto essas duas crianças assim na capa Eu só tenho visto os pontinhos Assim, pessoalmente Fica um pouco mais confuso Na câmera É nítido Meu pai disse que esse aqui é um clássico Mas eu nunca tenho ouvido falar E ele veio pela Tag Eu acho que talvez seja um Uma coisa mais psicológica, eu acho Não sei direito, realmente Mas ele me interessou muito Essa frase aqui, ó No atrás É mais profundo, mais profundo Quanto mais penso a respeito, mais vejo E quanto mais vejo, mais temo Então aqui temos Uma, duas, três Coções de leituras É isso Gente, vamos fazer o seguinte Ler a primeira página de cada um E escolher qual eu começo Tipo, qual tem a melhor primeira página Na verdade a primeira frase, né Porque a primeira página é muito texto Vamos começar com esse aqui Contos de Horror da América Latina Vou ler a primeira página Primeiro O filho É um poderoso dia de verão Em missiones Com todo o sol O calor E a alma que a estação pode proporcionar A natureza Plenamente aberta Sente-se satisfeita consigo mesma Bom, 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 dá pra imaginar Direitinho legal, gostei Massa Vamos ver o próximo O próximo vai ser a volta do parafuso A outra volta do parafuso A história nos mantivera ao redor da lareira Aflitos o bastante Porém, com exceção do reparo óbvio De que era arrepiante Como um estranho conto Em uma casa antiga Na véspera de Natal Deveria mesmo ser Não me lembro de nenhum comentário Ter sido proferido Até alguém notar Que era o único caso Com que havia deparado No qual tal provação Recaísse Sobre uma criança Aí a pessoa fala Não entende nada Não, eu acho que Alguma coisa aconteceu com a criança E eles estavam contando histórias Tipo Deterroa isso O último agora Que é o da Cheryl Apena É o prólogo Eu vou ler o prólogo Seu lugar não é aqui Ela sai correndo Pela porta dos fundos Do restaurante abandonado Tropeçando na escuridão A maioria das lâmpadas Está queimada Ou quebrada Ofegando ruidosamente Interessante Tá, capítulo 1 agora Nessa noite quente de agosto Tom Krupp Estaciona o Lexus Na entrada de sua bela casa De dois andares Com garagem dupla E um extenso jardim Com bonitas árvores Antiga dos dois lados Gostei É isso que eu gosto Da Cheryl Apena Tipo assim Ela é bem direta Mas ela Ela descreve bem o lugar Você imagina bem E aí Gosto Entre esses que eu li Eu acho que o que mais Me chamou a atenção mesmo Foi esse, esse E o da Cheryl Apena Então eu vou Tentar ler esses três Nesse vlog Então gente Atualizações Sobre as leituras Eu consegui ler Os primeiros contos De contos de horror Da América Latina Eu li Deixa eu ver Os primeiros cinco contos De realmente São contos Bem pesadinhos E olha isso gente Minha gata Me arranhou Eu ia pra academia Agora E hoje é dia E hoje é dia de superiores Mas assim Eu não vou conseguir Mas enfim Voltando Não vou conseguir Pra academia Assim Se eu for É só pra fazer Um cardiozinho Porque eu não consigo Pegar nada Com a mão desse jeito Tá doendo Foi agora Literalmente agora Enfim Voltando Sobre o livro Eu Tô curtindo Eu vou Tentar Avançar Mas Sei lá Não sei Não é prioridade No momento Porque eu também Comecei a ler Tipo Vou intercalar Com Uma estranha em casa Eu li até 30% Que é mais ou menos As primeiras 100 páginas Mais ou menos Por aí E gente Tô gostando bastante Gosto muito Da escrita Da Sherry LaPena É uma escrita Muito rápida E Sem enrolação Sabe E envolve Muitos personagens A visão De vários personagens Sobre aquele Acontecimento Aqui A gente tem Uma Esposa Que leva A vida Normal Tal Uma dona De casa Comum Mas Que ela Acabou Nesse dia Dirigindo Desenfreadamente E bateu Em um poste Dirigindo Sem controle Nenhum E bateu Em um poste Só que Isso foi tudo Muito estranho Porque ela Tava numa Numa parte Da cidade Muito Perigosa Totalmente O oposto De onde ela Vive E nesse Mesmo Local Aconteceu Um assassinato Pelo mesmo Dia Que ela Bateu O carro Então É tudo Muito suspeito Muito estranho E Vão Investigar Sobre isso Mas ela Está com Amnésia Ou seja Ela não Lembra de Nada Que aconteceu E É isso Mas Está bem Interessante Estou gostando Bastante Eu vou continuar Lendo No meu Kindle Está dizendo Que em Três horas Eu termino Ele Então Vou tentar Fazer Três Sprints Hoje Para ver Se eu Consigo Terminar Ele É E é isso Bora lá Então É o seguinte Eu cheguei Em 50% De um estranha Em casa E eu Estou gostando Muito As coisas Estão começando A se encaixar Mas Eu acho Que vem bomba Aí Porque Está Tudo fazendo Muito Sentido Sabe Tudo Resolvido Sendo Que Está Na metade Do livro Ainda Então Eu acho Que vem bomba Aí E eu Tenho Minhas Suspeitas Mas Não vou Falar Spoiler Enfim Eu estou Pronto Para ir Para a Academia Mas Quis Dar Essa Atualização Para vocês E Sobre Contos De Horror Eu Não avancei Muito Eu Só Li Mais Um Conto Mas Eu Pretendo Terminar O livro Hoje E Esse Aqui Também As Suas Lintas Oi Pense Então Gente Atualizações Aqui Sobre Minhas Leituras De Suspense Eu Ontem Consegui Finalizar Uma Estranha Em Casa E O Veredito Final É Que Eu Gostei Muito Eu Amo Os Livros Da Sherry La Pena A Escrita Dela E A Maneira Que Ela Conduz A História É Muito Boa É Muito Envolvente Muito Viciante E O Final Ela Sempre Deixa Uma Coisinha Assim No Ar Sabe Tipo Assim Continua E Eu Gosto Muito Disso Acabou Que Eu Dei Três Estrelas E Meia Porque Eu Então Pra mim É Uma Nota Justa E Eu Acabei Finalizando Também Contos De Horror Da América Latina E Eu Gostei Mas Tipo Alguns Eu Não Entendi Alguns Contos Eu Fiquei Sem Entender Um Pouco O Que Aconteceu Mas Eles Realmente São Bem Horrorizantes Mesmo Alguns São Bem Macabros Eu Diria Tem Muito Autor Nacional Aqui Nessa Coletânea Tem Machado De Assis Tem Acho Que Outros É Isso Eu Acho Que Vale Leitura Pra Você Que Gosta De Terror Suspense Essas Coisas Assim É Legal E Agora Gente Eu Ia Simplesmente Encerrar O vlog Por Aqui Porém Pode Chegar Aqui Em casa Algumas HQs E Elas Se Encaixam Nesse Tema De Suspense Gente Chegou Essa Aqui Do Carlos Trilo E Do Alberto Brecia Brecia Não Do Comic Zone Eu Amo Essa Editora E É Era Outra Vez O Lado Sombrio Dos Contos De Fadas Eu Fiquei Muito Interessada Foi Meu pai Que Comprou Porque Meu pai Que Gosta Mas Eu Também Gosto Muito Então Vou Aproveitar E Vou Ler Essa HQ Eu Achei Muito Legal A proposta Aqui Tem João E Maria Branca De Neve Chapãozinho Vermelho Cinderela Então Tô animada Vou ler Aqui Então Gente Mais Um Dia De Atualizações E Dessa Vez Estou Aqui Pra Contar Que Eu Finalizei Era Outra Vez E Eu Gostei Muito É Bem A vibe Que Eu Imaginei Tipo Uma Outra Versão Dos Contos De Fadas Que A Gente Conhece Né Uma Versão Mais Macabrazinha Enfim Eu gostei Bastante O Desenho Também O Traço Assim Ele É Bem Exótico Vamos Dizer Assim É Bem Diferente Acho Que Combinou Com A História Passa Bem As As Emoções Assim De Uma História Que A História Devia Passar Mesmo Eu sei Que Esse Escritor Aqui Ele Também Tem Outros Tipos De Traço Então Por isso Que eu falei Que Esse estilo Em si Combinou Combinou Com Com a História Se Ele Tivesse Desenhado De Outra Forma Eu Acho Que Não Ia Combinar Tanto Quanto Essa Entendeu Então Eu gostei Bastante E A edição Muito Bonita Também As cores Tudo Enfim Aprovado Eu dei 4 Estrelas Enfim Gente Esse Foi o saldo Final Da Minha Dos meus Dias Lendo Suspense Eu Acho Que Não Não sei Se Contos De Horror Da América Latina E Era Outra Vez Eu Não Consegui Ler A Outra Volta Do Parafuso Mas Vou Tentar Ainda Esse mês Vai Que Eu Consiga Enfim Acompanhe Tudo Na Leitura De Mês Que Eu Vou Mostrar Tudo Para Vocês E É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Esse Vlog E Dessa Minha Versão De Lendo Suspenses No Halloween Que Eu Beijos E Tchau Tchau